A menos que vocês vivam num outro planeta, vocês sabem perfeitamente que existe um artista latino-americana colombiana que tá causando muito furor nos últimos dias porque anunciou as datas de sua nova turnê Las Mujeres Já No Joram Tour. Tô falando obviamente de Shakira, Shakira, Shakira. Shakira vai começar a turnê de Las Mujeres Já No Joram Tour aqui no Brasil com o primeiro show pro Rio de Janeiro porque esta semana se anunciou que todas as datas pros Estados Unidos que iam acontecer em novembro e dezembro foram suspensas porque Shakira já não vai se apresentar em lugar pequeno, ela agora vai se apresentar apenas em estádios Vai ser a maior turnê da vida da cantora, uma turnê que vai trazer milhões de pessoas às ruas Ela já esgotou vários shows no México, vários shows na Colômbia, vários shows na Argentina e obviamente aqui também no Brasil A Shakira nos últimos anos passou de ser uma lenda a ser uma lenda contemporânea depois de lançar muita música de empoderamento feminino depois dessa triste, triste ruptura com seu namorado Gerard Piquet Hoje em Desalbafo Número 4 vou falar sobre como a Shakira tem se tornado um exemplo pra nós homens, homens, mulheres, todos, de quão importante é escolher nosso parceiro ou nossa parceira porque esse parceiro ou essa parceira vai se tornar uma super prioridade da nossa vida e essa pessoa, como muitos dizem, vai ser responsável da nossa felicidade, infelicidade, sucesso ou fracasso Para as pessoas que não conhecem a Shakira, cara, que é muito difícil que vocês não conheçam a Shakira Ela nasceu na Colômbia de uma família de classe média Ela era descendente espanhola, árabe, então é por isso que ela fala muito sobre essa cultura libanesa e ela sempre foi uma pessoa que todos nós víamos como uma mulher independente Ela era extremadamente vanguardista nas suas músicas, nas suas letras Mas uma coisa que hoje em 2024 a gente pode concluir é que ainda sendo muito independente Shakira adorava os relacionamentos Ah, que taisinha, fiá Fia-do 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 Ela ficou por quase 10 anos com um filho da mãe chamado Senhor de la Rua Um namorado argentino que ela conheceu, não sei como Ficaram 10 anos juntos, nunca casaram Mas a Shakira praticamente dedicou todas as músicas dos primeiros 3 álbuns a este cara No ano 2010, antes da Copa Mundial de Suráfrica Ela anunciou sua separação, que deixou muita gente chocada Porque este namorado, além de ser namorado, era também sócio comercial da Shakira E é por isso que quando eles se separaram, o cara teve a cara de pau de demandá-la por 100 milhões de dólares A Shakira tinha 33 anos na época, então acho que ela já estava querendo ser mãe E é por isso que seu seguinte relacionamento seria com a pessoa que seria os pais dos filhos dela Que é o Gerard Piquet Piquet, para nós que gostamos de futebol, era um jogador estrela do Futebol Clube Barcelona Na época do maior sucesso do clube, foi basicamente os melhores 5 anos da minha vida Porque o Futebol Clube Barcelona ganhava absolutamente tudo Gerard Piquet ganhou a Copa Mundial de 2010 e é considerado até hoje um dos jogadores claves da época de glória Não apenas do Futebol Clube Barcelona, mas também da seleção espanhola Gerard Piquet vem de uma família mais enriquecida Ele tinha 23 anos quando conheceu a Shakira Os dois se apaixonaram e pouco mais de um ano depois de começar o relacionamento, a Shakira engravidou Ela largou absolutamente tudo sobre sua carreira e foi morar em Barcelona Essa mulher que por muitas vezes foi vista por nós como super feminista, super ciclo XXI que não precisa ser mãe Mostrou para a humanidade um lado completamente diferente Ela querendo ser parte de uma família, querendo ser mãe, querendo cuidar dos filhos Querendo dar... não quero falar que suspendeu sua carreira Não quero falar que ela deu uma pausa Mas ela fez isso sim Ela passou os próximos 10 anos praticamente não aparecendo em nenhum lugar A Shakira lançou dois álbuns quando estava com Gerard Piquet O primeiro, a Shakira lançada em 2014 que praticamente não teve nenhuma promoção Porque a Shakira engravidou seu segundo filho E pouco depois disso ela lançou uma das melhores colaborações da música em espanhol, La Bicicleta Com Carlos Dives que antecedeu seu álbum El Dorado Um álbum que eu gostei muito Eu morava em Barcelona quando ela lançou as músicas E eu novamente você via esse padrão em que ela praticamente se inspirava No incrível relacionamento que ela tinha com Gerard Piquet A Shakira, como eu falei, fez uma turnê Estava aparecendo, mas nada em comparação ao que estamos vindo hoje Claramente dá para perceber que ela deixou sua carreira em segundo plano E finalmente a gente se acostumou a essa ideia em que a Shakira Provavelmente não ia lançar muitos álbuns Ia ficar na sua e não ia praticamente ser mais famosa Não apenas pelos filhos, mas principalmente eu acho que era Para manter sua vida em Barcelona, que é uma cidade hispânica Mas que não tem nada a ver com a cultura latina Que está 100% concentrada em Miami Corta para o ano 2022 e a Shakira lança uma música chamada Te Felicito No começo a música não estourou Porque parecia que era uma letra meio superficial Mas depois a gente descobre que é anunciado a separação É anunciada a separação terrível entre a Shakira e o Gerard Piquet A Shakira nesse momento estava enfrentando algumas situações O pai dela estava extremadamente doente Ela estava sendo processada pela justiça Pela receita espanhola por evasão de impostos Porque a Shakira sempre foi conhecida por isso Ela tem todas as suas empresas nas Bahamas Ela evade impostos sim E obviamente a Espanha é um país muito mais quegrado que Estados Unidos Quando se fala de impostos Então ela estava sendo acusada de muita coisa E além disso, se descobriu que o Gerard Piquet estava traindo ela Com uma mulher muito mais jovem chamada Clara A Shakira lançou várias músicas Porque ela sempre utilizou a música como um canal De Sanazon E foi efetivamente no ano 2003 Quando lançou The Bisto Rap Session 53 Com esse DJ argentino que se chama Bisto Rap Obviamente uma música que estourou em todo o mundo E que deixou muito claro que a Shakira estava muito magoada Para o que o Gerard Piquet fez Sorry, baby Hace rato Que eu devia botar a esse gato Uma e todas como eu Tu estás batimos como tu Batimos como tu Batimos como tu A ti te quedes grande Por isso estás O Gerard O Gerard foi muito lixo Muito lixo Jamais pediu desculpas Jamais respeitou o tempo de grieving De luto da Shakira Várias vezes foi muito debochado Na música de Bisto Rap Sessions A Shakira fala Você trocou um Ferrari Um carro muito caro Por um Tingo Um carro muito barato na Espanha E o Gerard apareceu um dia dirigindo um Tingo Um dia também Ela colocou Que ela era um Rolex Um relógio caríssimo Muito exclusivo E que ela trocou esse Rolex Por um Casio Que é um relógio de classe média muito bom Mas que não tem nada a ver com um Rolex Corta pro Piquet promocionando Casio Era um cara extremadamente debochado Quando saiu a música Bisto Rap Sessions Piquet também lançou uma foto no Instagram Com sua namorada Que viralizou Então claramente Um homem não tinha maturidade Era um menino E o que mais me deixou certo Em que ele era um babaca É que a Shakira voltou pra Miami Conseguiu a guarda dos filhos Mas o Piquet Não apenas deu a guarda pra Shakira Mas claramente assegurou Que ele só ia visitar os filhos Uma vez por mês Com um jatinho Que ia ser contratado pela Shakira E a Shakira teve um problema com ele Porque ele estava querendo utilizar o jatinho Pra levar a namorada Foi assim Um cara que praticamente Abriu mão da sua família Abriu mão da sua esposa Abriu mão dos seus filhos E a coisa que também me deixou muito magoado É que ele estava tão ardido Pelo que estava acontecendo com sua fama Porque a Shakira nas músicas Detonava ele E as músicas Faziam que as pessoas sacaneem ele Que teve uma entrevista Em que ele falou Que a sua esposa A Shakira era latina E obviamente Os latinos não somos pessoas Sem educação E é por isso que Suas redes estavam se enchendo de hate Era assim Imaturidade a um mil E aí a gente percebeu claramente O tipo de lixo Que a Shakira passou Enfrentando Lidiando Por mais de 10 anos A Shakira não fala muito Sobre seus arrependimentos Ou sobre o que passou Ou não passou Durante esses anos Mas vários vídeos saíram Em que a Shakira Claramente Estava perdendo sua luz Porque o Piquet Não gostava do seu jeito A Shakira sempre foi brincadona A Shakira sempre foi Eloquente Sempre foi uma pessoa Muito diferenciada Gente Ela é a maior estrela da história Da música latina E o Piquet Não gostava disso Acho que a Shakira Teve muitos traumas Que ainda está tentando sanar E muita gente critica ela Por fazer esta sanação pública Muitas mulheres Eu não escuto aqui no Brasil Porque acho que Ainda sendo um país muito conservador Acho que o brasileiro No movimento feminista É mais avançado Que os países hispanos Não estou falando de aborto Não estou falando sobre Trans Mulheres trans No movimento feminista Não estou falando de coisas Tão militantes Tão progressistas para hoje Estão falando de coisas como Vamos deixar a mulher sanar Se ela foi corna Está tudo bem Mas na América hispana Eu vejo muita gente Sacaneando ela Como já supera ele Já para de ser penosa Sendo que ela Simplesmente está lançando música Em nenhum momento Ela está ativamente Nas redes sociais Como Shakira Detonando o Piquet Um mês atrás Para comemorar o início do tour Da turnê Eu acho Que foi por isso Ela lançou a música solteira Com vários artistas latinos Entre elas Obviamente a Anitta Que hoje Se tornou royalty Realiza Muito conhecida E novamente A gente vê um monte de gente Sacaneando ela Na América hispana Falando que ela tem que parar De ser ridícula Porque é uma mulher de 50 anos Que tem que parar De parecer menina De 25 anos Ou de 18 anos Que não supera o ex Mas de novo E aqui onde vem meu desabafo A Shakira ficou quase 12 anos Da sua vida Completamente trancada Limitada A um cara Que não soube respeitar Nosso pior momento Como ela falou Numa entrevista Fechada 2022 Foi o pior ano Da sua vida O pai da Shakira Que é muito próximo A ela Estava morrendo Ela estava atravessando Um processo judicial E o Piquet Não apenas Traiu ela Não apenas se separou dela Mas foi questão De continuar namorado Com um amante E foi questão De ser debochado Com sua ex esposa Então obviamente Ela não apenas Tem vingança Ou rincor Ela quer Libertação Ela quer curtir Tudo que ela não curtiu Ela quer Salvar Ela quer Recuperar O tempo perdido É por isso que você vê Principalmente nos últimos meses Que a Shakira está Muito bonita Muito feliz Muito plena Porque é muito comum Nos relacionamentos Em que as mulheres Estão sendo muito maltratadas Que depois de separar Elas tem um glow up Elas brilham de novo E eu estava falando muito Isso com minha irmã Porque aqui no Brasil A Shakira é famosa Mas não é tão famosa A Shakira É assim Gente Acho que não tem Um artista feminino No Brasil Que se aproxime Ao significado Que a Shakira tem Para nós hispanos Eu sou ecuatoriano Fico do lado da Colômbia Então a Shakira estourou Muito rápido no meu país Minhas primeiras lembranças São com a Shakira Assim como minha irmã Nosso primeiro álbum Para mim É serviço de lavanderia De 2001 Então para mim Ela é muito próxima Eu estava falando isso Com minha irmã Que vi semana passada Quando fui nos Estados Unidos E minha irmã falou Exatamente a mesma coisa Que eu Falou É impressionante Como a gente Tinha saudade Desta mulher Como agora Que ela está em tudo Está aparecendo em tudo Está fazendo entrevista em tudo Está fazendo Questão de aparecer Mesmo Então a gente percebe Como cara Tinha uma saudade dela Porque ela estava sumida Ela ficou uma década sumida Ainda quando lançava música Ela fazia a questão De sempre priorizar Sua família Não estou falando Seus filhos Porque ela sempre coloca Seus filhos no primeiro lugar Sempre Você sempre vê ela caminhando Com os filhos Mas Agora Você vê Que ela também está colocando Sua pessoa Como prioridade também Coisa que não acontecia antes A Shakira É uma mulher impressionante É uma mulher Que merece tudo E Acho que esse é o recado Que a gente tem Minha irmã falou Uma coisa que eu gostei muito Que é A gente agradece ao Piquet Por ter se divorciado De Shakira E tem um monte de fotos Tem um monte de comentários Nas redes Que falam exatamente isso Obrigado Piquet Por mostrar realmente Quanto ela vai acabar você E deixar ela te superar A Shakira Vai começar essa turnê No próximo ano Vai ser a maior da sua carreira Como eu falei Milhões de pessoas Gente, milhões de pessoas Não sei se ela vai continuar Sendo tão pública Depois dessa etapa Mas O aprendizado que deixa Principalmente para as mulheres É Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cuidem muito bem Suas decisões Sobre suas parcerias Sobre seus maridos Sobre seus namorados E homens Vocês também Pelo amor de Deus Gente, pensem muito bem Com quem vocês vão namorar Pensem muito bem Com quem vocês vão ter filhos Porque esses pais E essas mães Que vocês estão escolhendo Para seus filhos Vão ficar com vocês Para sempre Vocês vão criar Em caso de separação Traumas para seus filhos Que são Às vezes necessários Eu não sou o tipo de pessoa Que é a favor de casais Que se mantém Se mantém juntos Ainda quando não se amam mais Só porque não querem separar Não querem que os filhos Tenham casas Lares separados Mas Pelo amor de Deus Não façam isso Não façam isso Escolhem muito bem Drenem Fiquem Experimentem Testem Testem Vai morar juntos Vai Passam as perguntas incômodas No primeiro date Muitas pessoas Têm medo de fazer isso Mas se você está Nosos 25 anos 26 anos Que são os melhores anos Da sua vida E você quer continuar curtindo Não perde o tempo Tendo dates com pessoas Que você não sabe o que querem Se você tem 33 34 anos E você está curtindo O dinheiro da sua carreira Você está curtindo Porque falam que os 30 anos Tem uma época impressionante Pelo amor de Deus Não gastem esse dinheiro E esse tempo Com pessoas que não merecem E se você tem 40 50 anos Acho que você já está Numa idade onde você tem Que ter a maturidade Para saber filtrar E finalmente Obviamente E mantém sempre A sua rede de apoio Próxima Se não é fisicamente Próxima Você tem celular Pega o celular E liga para teus pais Todos os dias E é isso gente É um desabafo Que eu queria muito fazer Porque Vendo solteira Música de solteira da Shakira Vendo que ela vai fazer Uma turnê em estádios Vendo que ela está feliz Está realizada Eu fico pensando Esta mulher Nos últimos 2 anos Nos deu um aprendizado absurdo Ela sofreu Ela chorou Mas a partir desse sofrimento A gente foi capaz de ver E se espelhar Isso ai Não vou fazer E se tenho que passar por isso Vou fazer como ela é Com muita graça Com muito respeito Talvez não foi madura Algumas vezes Essas músicas Eram sim também Debochadas Mas Ela voltou Ela está de novo com a gente Então Ela sobreviveu Ela não apenas sobreviveu Mas também Cresceu E acho que é isso que todo mundo tem que fazer Enfrentar os problemas E crescer sobre eles Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo desabafo Por favor Por favor Den like e compartilhar este vídeo Tchau 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 tchau